Fim de primeiro tempo, Inter 0, Juventude 0, até foi um bom primeiro tempo, Juventude teve um gol anulado, quase um gol olímpico, parece que o jogador teria que tocar o braço na bola, ao Gil já anulou. O Inter teve as melhores. O Inter está pecando muito no acabamento final das conclusões, é um problema do Internacional, Juventude 0, cozinhou bem o Internacional, o jogo, na minha opinião, no primeiro tempo, foi equilibrado para as duas equipes, mas o Inter foi um pouco superior. Por isso, está de volta? Está de volta. Então vai atrás do tempo. Acho que vai. Não dando um papo. Foi um jogo equilibrado, o Inter foi superior, no meu ponto de vista, mas o Juventude também fez uma boa partida, fez chances e fez um gol, inclusive, que foi anulado pelo VAR. Na realidade, o juiz tirou o gol, aí o VAR anulou, que pegou. Então, um lance um pouco confuso, a gente está aqui muito longe, a gente só viu que na nossa opinião foi uma falha do Daniel, onde a bola foi quase um gol olímpico, mas pelo gol, que foi lá, mas aí o VAR anulou pelo VAR. Ah, pessoal, isso foi possível.